roubando telefone, achando que você está abafando, você não tem noção do que te espera lá na frente. Então, quem está falando com vocês é quem tem experiência do que passou, do que viveu. Espero que o que eu vá dizer aqui hoje possa abrir um pouquinho da sua mente, que você possa entender que a vida do crime não compensa. E o que acontece? Então, o meu entrar não foi por ser de uma família simples, foi algo que me puxou de uma tal maneira que quando eu fui ver, eu já estava envolvido, porque o meu negócio era jogar bola, era ir para a quadra jogar bola, e era dançar. Era ensaiar hoje, inventar passos novos para dançar. Amanhã nós vamos dançar em tal lugar, amanhã nós vamos dançar em tal lugar. Nós vamos dançar em tal lugar. Dançamos no antigo Maria Maria, dançamos em vários lugares, dançamos na praia, na Atlântica. Aí depois tem que estar o Caipirão também. Uuuh, aquele Caipirão.